Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez eu vou testar aqui o FIFA 19, o último FIFA para PC fraco, mas é isso aí, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí e bora para a gameplay. Bom rapaziada, caímos aqui na gameplay, como vocês podem ver, o jogo já vem com os placares, tá? Isso é uma das coisas mais legais do FIFA 19, nos outros FIFA não tinha, se não me engano no 18 tinha só o da Premier League, o FIFA 19 já vem com quase todos os placares, né? Nossa que golaço Bom, como vocês podem ver, o jogo está rodando muito bem, né? Já saiu até um gol O FIFA joga melhor do que o PES, né? Eu vou voltar com as séries de modo carreira aqui, vou fazer um modo carreira totalmente novo, aqui no FIFA 19 Eu vou fazer uma enquete com os times que eu quero começar, eu perdi o save do QPR Eu fui tentar atualizar o jogo, outra dica rapaziada, eu sempre gosto de falar para vocês aqui a realidade, né? Se vocês tem o FIFA 19 e vocês querem deixar ele mais atualizado Rapaziada, assim, o meu jogo, o meu jogo, a minha experiência foi que o jogo simplesmente crashou várias vezes Ele crashou várias vezes, qualquer atualização, testei várias e várias Então rapaziada, é assim Nossa, isso já está muito fácil o jogo Deve ter colocado na dificuldade mais, ó, eu esqueci que no FIFA eu jogo melhor que o PES Rapaziada, é basicamente assim Vocês querem mesmo Jogar o jogo atualizadinho, certinho Tudo bem Mas eu não aconselho, tá? Eu não aconselho de jeito nenhum Vocês vão passar raiva Porque Atrasou todos os meus conteúdos que eu tinha que fazer Que pra quem não sabe Eu gravo os conteúdos com um dia de antecedência, né? Pra não ter erro Então atrasou tudo Não era nem pra estar fazendo esse vídeo aqui Só que como atrasou tudo, eu resolvi fazer este vídeo Porque os vídeos de futebol dão muito trabalho Demoram bastante pra gravar, né? Demora quase uma hora pra gravar E assim, rapaziada Não aconselho, tá? Não aconselho vocês tentarem Esses negócios de atualizar o jogo Principalmente porque pode vir vírus também, né? Tem alguns que pedem pra você desativar o antivírus Mas não só isso Questão que o jogo Às vezes ele crasha, tá? Nossa senhora Nossa, esse foi golaço, hein? Ô, louco Eu vou fazer uma enquete com alguns times Pra começar o modo carreira no FIFA 19 Aí esse a gente vai até o final, eu espero E o FIFA 19 nunca tive nenhum problema não, tá, rapaziada? O jogo limpo, normal Agora atualizando Se for atualizar Ele crashou várias vezes Crashou no modo carreira Crashou em tudo Então, é aconselhável aí Se você tem um PC bom É aconselhável você comprar os novos, né? Pra quem não sabe Não tem versão Crackeada do FIFA Pra frente desse aqui O FIFA 20 já não tem Todos os outros FIFAs já não tem, né? Eu deveria ter aumentado a dificuldade 5x0 no Bayern Até parece, né? Então, rapaziada Como vocês podem ver Tá 5x0 Eu não preciso nem falar que o jogo tá rodando muito bem, né? Pode ser que Esteja rodando Se der algumas travadas É o meu gravador Isso aí com certeza Se der algumas travadas É o meu gravador Então, é aquilo que eu falei pra vocês, rapaziada Ó, vamos Vamos tribular agora Ó Pulisic Ô, louco Girosplin É aquilo que eu falei pra vocês, rapaziada Não atualizem, tá? Não atualizem Não fica Não fica legal assim É muito legal ver vários vídeos De outras pessoas e tudo mais Dos caras falando que tá atualizado Não sei o que Tá, é legal Legal Ninguém quer jogar um jogo desatualizado É legal Mas assim Aqui tem a playlist Não perca seu tempo, né? Esse vídeo Pode Não vai fazer parte da playlist Não perca seu tempo Porque é um teste do FIFA 19 Mas Não perca seu tempo, né? É uma dica É uma dica Se você gosta dos meus vídeos Aí você sabe como eu sou Aqui eu gosto sempre de falar a verdade pra vocês É uma dica Não tentem atualizar o FIFA 19, tá? Não tentem Geralmente vocês vão encontrar várias Várias barreiras, assim É um negócio mais complicado De que instalar qualquer patch Que eu já instalei de pés Tá? Tem que saber manjar de algumas coisinhas Nossa, mas aqui tá muito fácil também Coloquei no... Ah, não deve tá nem no profissional Isso aqui Esqueci de ajustar a dificuldade Mas aqui não é pra mostrar a gameplay, não Aqui é só pra mostrar pra vocês Como tá rodando o jogo mesmo O jogo tá rodando super bem Como vocês podem ver Aqui pra mim Tá praticamente totalmente liso Quem é mais velho aqui do canal sabe Eu fiz uma carreira aqui Infelizmente eu tive que encerrar ela, né? Porque por causa do... Desse negócio de atualizar o jogo Eu queria atualizar o jogo E fazer uma nova carreira com o Queen's Park Rangers Só que, infelizmente Eu tive que excluir o save, né? Porque eles... Eles falam que você tem que excluir tudo Seus... Suas configurações Seus saves, tudo Tem que deixar limpo lá a pasta Tem que excluir do computador mesmo Não pode estar no PC É, eu fiz isso E acabei me ferrando Então, não tentem atualizar Joguem o jogo normal mesmo O jogo é muito bom ainda Ainda assim, obviamente Tá totalmente desatualizado Isso aqui é de 2019, né, rapaziada? Tem nem... Nem como falar que isso aqui tá atualizado Mas o jogo é muito bom O FIFA 19 é um jogo muito bom Graficamente, ele é muito bom Essa é a diferença do FIFA pro PES O FIFA tem um gráfico absurdo Tá? Um gráfico absurdo Aqui daria pra rodar ele Até quase em 1600 por 900 Eu vou ver se ele vai rodar bem Em 1600 por 900 Que fica mais bonito Tá? Ficando mais bonito Pra trazer aqui pro canal Fica mais atrativo a gameplay Porque eu consigo rodar ele sim Mas aí tem que ver se vai afetar um pouco Porque eu vou jogar no internacional, né? Todo mundo sabe Eu jogo na dificuldade internacional na carreira E eu vou fazer uma enquete Quais times vocês querem que eu comece no maior do carreiro do FIFA 19 Tá? Mas como vocês podem ver o jogo dá umas lagadinhas Mas... Tá muito bem O que eu mais gosto O que eu mais gostei desse FIFA aqui É principalmente os placares Dá uma imersão de jogo muito Mas muito legal Os estádios Também são muito bonitos Mas não são todos os times que tem estádios, tá? O Barcelona, por exemplo, não tem Porque ele é do PES, né? Infelizmente O problema do FIFA, rapaziada É exatamente essa falta de... Como eu posso dizer? É uma falta de atualização de estádios, sabe? Não tem como você atualizar muito estádio No PES, por exemplo Eu já falei que aqui eu coloquei Vários e vários estádios Coloquei já 300 estádios no PES 2017 No FIFA, infelizmente, não tem como colocar É mais difícil O FIFA é mais difícil de mexer Todos os FIFAs, assim Até o FIFA 14, por exemplo Eu já mexi em todos os FIFAs, tá? Jovei todos Mas é isso aí Acabou aqui o primeiro tempo Era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês Como vocês podem ver, o jogo está rodando tranquilamente Pode baixar aí tranquilamente Façam as configurações certas, tá? Desativem tudo Antes de encerrar Eu vou fechar o jogo aqui E vou mostrar para vocês as configurações Para vocês fazerem para rodar Igualzinho está aqui Se tiver a mesma configuração que eu Não tem erro, tá? Não tem erro Eu falo aqui Não tem erro Vou mostrar para vocês Bom, rapaziada Essas aqui são as configurações que eu estou usando Vou mostrar para vocês aqui São essas configurações que eu estou usando, tá? Copie exatamente essas configurações que eu estou usando Que o jogo vai rodar tranquilamente Eu jogo no internacional nesse jogo Sabe? Não tem nenhum problema Não tenho nenhuma desvantagem Obviamente não está a 60 frames Mas Podem tranquilamente fazer esta configuração Ó, isso daqui é muito importante MCAA Isso aqui deixa no não Eu deixei no automático e o jogo trava Muitos Deixa no 4x então Meu Deus do céu Qualidade de renderização Deixa no baixo Não deixa no automático Deixa no baixo Tela cheia 720 Como vocês podem ver aqui No meu monitor Eu já coloquei a resolução do monitor Para 720 Para ele já linkar com o jogo Tá? DirectX 11, tá? Deixa no 11 Não deixa no alto E não deixa no 12 Deixa no 11 Tá? Então É basicamente isso Este foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal Que é muito importante E ative o sininho É isso aí Valeu E falou Tchau, tchau